Música Trabalho há 14 anos Vim pra cá, eu sou do estado de Oedem Eu vim trabalhar em 94 Só que eu trabalhei em outras empresas Aí depois eu vim trabalhar aqui no Senado É um espaço privilegiado do Senado Federal Em que eu vejo a arte, um pouco de história Recebo pessoas de fora, pessoas entusiasmadas São poucas pessoas efetivamente que chegam aqui Para dizer por que aquele padre está na parede Por que aquela pessoa é digna de ter um quadro pendurado na parede Então assim, a maioria está interessada em conhecer o espaço público O patrimônio, as obras de arte Isso é o que me encanta aqui dentro Eu vejo a política diária passando por aqui Aqui dentro desse espaço Aqui é um salão nobre do Senado Um espaço para receber essas autoridades Então elas estão presentes naquele espaço inicial E eu fico de mera observadora A bandeira foi uma homenagem ao meu filho, o nascimento dele Antigamente eu fazia os desenhos e ficava meio enfeitado O pessoal não gostou muito Aí quando meu filho nasceu, eu falei só Falei um desenho aqui que o pessoal não reclama E quem é que vai reclamar da bandeira do Brasil Aí eu fiz a bandeira O pessoal gostou Na época o secretário-geral aqui era o Dr. Carreira E falou que os senadores gostaram Que podiam continuar com o desenho Aí está lá há 18 anos já Não, fiz por mim mesmo, pedi autorização E o pessoal gostou Graças a Deus A esperança de trabalhar e conseguir alguma coisa Que a gente sonha, né É estudar, é trabalhar Porque nesses lugares onde é que eu morava Não tinha comunidade assim de estudar Tinha cidade, mas meu pai morava fazendo, né Então quando aquelas escolas de prefeitura Aí quando dá errado com os prefeitos Aí acaba aquela escola E você não tem como estudar, terminar o rio Aí você tem que ficar sem estudar Aí meu sonho era esse Eu vim pra Brasília pra trabalhar e estudar As autoridades, você respeita Você reverencia Você tem toda uma educação em tratar e lidar Eles são muito simpáticos, são muito agradáveis E é assim que a gente mantém Sem interferir na opinião Ou no partido Ou naquilo que ele vem a propor Fazer uma proposta de emenda, etc Sim, eu sinceramente eu falo pra você Não tenho, assim, coisas a falar mal de nenhum senador Ele sempre trata a gente bem Eu nunca, sinceramente eu falo pra você Eles são super educados Sempre dá atenção quando a gente precisa falar com eles Nunca deixou a desejar Olha, pelo motivo eu fico feliz, né? Estar aqui no meio deles, né? Mas por outro lado eu fico triste Com o país de repitaíno, né? Com essa babalheira toda, né? Até a gente que não tem nada a ver com a história A gente fica triste Assim, é tão complicado É tão decepcionante Nós os senadores nos decepcionaram demais Então, assim, isso é muito triste A Câmara Legislativa, né? O Senado, né? A Câmara dos Deputados, quer dizer A quem você recorre? A quem você confia? Então você elege uma pessoa Que você quer que seja o seu representante Pelo menos operante, né? No Distrito Federal, digamos, na Câmara Legislativa Ou no Senado representando o seu Estado E você se decepciona? A gente não se envolve muito na fazenda do PEM E fica meio afastado Mas a gente torce pelo Brasil, né? Melhor ter que ir pelo Brasil Assim, pra nós é lamentável, né? Porque é uma coisa que Eu acho que muito brasileiro não queria Que estivesse acontecendo o que está acontecendo Então, eu... Da minha parte, eu imagino que seja assim, né? Eu acho que nem muitos parlamentares também Não queriam estar, né? Assim, fazendo uma votação, né? Que nem, por exemplo, o impeachment Então, assim... Vai recorrer a quem? Né? Então você passa a não acreditar Isso gera uma desconfiança total Pra que buscar política? Em que? Ah, é o nosso futuro Sim, olha o Estado O país como o Estado Né? Isso foi feito por nossas mãos Nossos eleitores fizeram Chegamos até aqui, né? 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 Né?